E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, como você pode ver, sim, estamos aqui pra mais uma badge aqui do The Hunt Dessa vez estamos aqui com o Shindolife, beleza galera? Então vamos lá, sem enrolação, vamos pegar a badge, mano, aqui do Shindolife Vou mostrar pra vocês aqui a badge, beleza, que a gente vai tá ganhando, tá? É essa daqui, a The Hunt Shindolife, então vamos embora pegar isso daqui E beleza galera, como você pode ver, quando eu entrar aqui no jogo, beleza? Lembrando que o link do jogo vai tá aí na descrição e tem várias badges aqui no canal, então dá uma passada aí, tá? E ó, seguinte, a gente vai tá clicando aqui, aqui em cima, beleza mano? Como você pode ver, aqui em cima, ó, a gente vai tá clicando, tá? Em teleporte, beleza galera? E aí vai tá teleportando pro The Hunt Event, ok? Então vamos embora, vou mostrar pra vocês aqui, mano, como que pega essa badge aqui, beleza? Vamos lá, galera, beleza, começando aqui, como você pode ver, olha só, mano, que da hora, tá, gente? Tem uma, é, um coelhão, né, mano? Simplesmente é isso, tem um coelho gigante aqui, todo bugado ali, o pescoço tá todo, né, coisado ali, mano, muito louco, tá? Mas vamos lá, velho, vamos continuar aqui, beleza, galera? Olha lá, eu, olha aí, ó, caraca, que que é isso, mano? Eu tentei derrotar o bicho, só fez cosca no bicho ali, e o cara me pisou, galera, que que é isso, mano? E grudou na pata dele, tá? Cê é louco! Olha lá, ele vai dar um, nossa, mano, cê é louco! Olha lá, ele deu um piteleco, e aí eu saí voando, agora a gente vai ter que achar os ovos das kiubes, né? Eu acho que é kiube, que se chama. E beleza, galera, spawnamos aqui, como vocês podem ver, tá? Ô, tem que tomar cuidado com o coelhão ali, tá? Ó, galera, ali em cima, como vocês podem ver, tá faltando alguns ovos pra gente pegar, beleza? Então, a gente vai tá pegando, né, esses ovos, mano, que faltam aí, tá? Então, vamos lá, é um servidor público, tá, gente? Então, provavelmente, quando você entrar, já vai tá, é, já tá, vai tá feito, né, talvez, ok? Então, é basicamente isso, né, mano? Vamos embora, então, continuar aqui, beleza, velho? Tentando procurar os ovos, ok, gente? Então, vamos lá, manos. Beleza, galera? Ô, na moral, mano, eu acabei de achar aqui, beleza? E o coelhão, mano, da Páscoa, veio igual um louco em mim, beleza? Mas, ó, pegamos aqui, tá, o ovo aqui, ó, egg coletado, tá, gente? Peguei ali o ovo, beleza? Vamos tentar achar outro agora, tá, mano? Vamos embora, velho. Ô, meu Deus do céu. Tá, vamos lá, beleza? Vamos embora, mano. Vamos pular igual um louco aqui, beleza? E tentar achar o próximo ovo, beleza? Vamos embora. Aqui, galera, achei mais outro egg que vocês podem ver. Olha só, mano, que da hora, tá? O coelho vai tá spawnando igual um louco aqui, gente. Meu Deus do céu. Beleza? Pegamos, ok? E agora, gente, só falta mais dois, né, velho? Então, gente, se o pessoal, você e o pessoal que tiver nesse servidor aqui do Shindolife pegar, é, no caso, completar ali a coleção de eggs, beleza? Vocês conseguem todo mundo a badge, beleza? Então, vamos lá. Eu acho que eu não vinha lá pra aquele lado ainda, beleza? Então, vamos lá, velho. Vou ir pra aquele lado ali, tá, gente? Ó, aquele lado ali eu não fui ainda não, beleza? Então, eu vou procurar lá, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, galera. Beleza, vamos... Ó, verdade, galera! Sabe o que a gente pode fazer? Ó, eu acho que eu não, mas... Beleza. É, tá bom. Eu vou ativar aqui, ó, essa minha negócio aqui, ó. Pou! Eita! Eita! Não vai mudar muito aqui com muita coisa, né, velho? Mas, mano, eu me lembro que eu tinha a Kyuubi, né? Que é a biju lá do Naruto, com as sete caudas, tipo, com todas as caudas. Nossa, mano, era mó da hora, velho, jogar isso aqui. Só que depois, mano, que teve o copyright, mano, já era, tá ligado? Eu parei de jogar, aí mohou tudo aqui e acabou tudo aqui, mano, desse jogo aqui. Eu nem sei como que faz mais nada aqui, beleza? Então, ó, vamos lá, galera. Tem que achar só mais duas. Só falta mais duas, galera. Vamos embora procurar aqui, tá? Gente, cadê esse negócio, velho? Ó, só falta mais um, gente, ó. Pegaram o outro, como vocês podem ver, ali em cima. Agora só falta aquele sapo ali, ó. Aquela... Aqueles negócios ali, mano, estranho, beleza? Só falta mais um, gente. Só falta mais um. Opa, galera, achei o último ovo. Como vocês podem ver, olha só. Eita, nós! Vou pegar aqui, beleza? E pronto, gente. Ganhamos a badge, como vocês podem ver, ali no lado direito, inferior, tá? Então é dessa forma que você vai estar ganhando a badge aqui, mano, do Shindolife, beleza? Muito fácil e simples, tá, gente? Então, ó, já vai deixando o like, se inscreve, tá? É só você sair explorando o mapa que você vai estar conseguindo aí achar esses ovos espalhados pelo mapa, beleza? Então é isso, galera. Deixa muito like, se inscreve. Vai lá assistir os outros vídeos, mano, de The Hunt que eu tô fazendo aqui no canal, beleza? E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu, falo e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!